Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, meu nome é Dulce e essa atividade é parte da programação do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em parceria com a editora Boitempo, aqui representada pelo Kim e pela Lígia, que tem um recadinho para vocês. Lígia, você está... Claro, né, que tive que ser eu a cometer esse erro. Boa tarde, gente, muito obrigada por estarem aqui, a programação está bem interessante, estamos bem animados com as aulas que estão para vir. Eu queria só avisar vocês que com o tema do curso, a gente está com os livros da Patrícia Ru Collins com desconto, está rolando agora a festa do livro da USP, então tanto o evento presencial quanto online, a gente está lá, então é só entrar no nosso site www.boitempoeditorial.com.br, tem títulos com até 50% de desconto, mas se não estiver dentro do cronograma de vocês nesse momento, a gente também tem o Clube do Livro, o Armas da Crítica, e todo mundo que assina o nosso Clube do Livro tem 30% de desconto em todo o nosso catálogo. Então, caso vocês não consigam aproveitar a promoção de 50%, agora vocês podem aproveitar mais para frente, ensinando o nosso Clube do Livro. Também quero apresentar a mediadora que vai estar aqui com vocês, que é a Juliana Borges, que é consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória do Combate à Violência da UAB São Paulo e conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política Supre Drogas. Foi secretária Junta de Políticas para as Mulheres e Acessora Especial da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo entre 2013 e 2016. É autora do livro Encarceramento em Massa e Presbílio de Nós. Então, a Juliana vai ser uma ótima mediadora aqui e vai intermediar o papo entre vocês e a professora. Quero também pedir, a gente não deixou o microfone aberto pela quantidade de inscritos que a gente teve no curso, mas vocês vão poder fazer as perguntas pelo chat, eu só peço que coloquem pergunta em maiúsculo na frente para a gente poder selecionar, para eu poder passar para a Juliana, a gente poder responder o máximo de perguntas possíveis. Então, acredito que é isso. Dulce, você quer falar mais alguma coisa? Sim, porque antes de seguir aqui com a conversa, é importante lembrar uma coisa, né? Essa aula, assim como as demais, serão gravadas, né? Para a posterior divulgação desse material no YouTube da Boitempo. Então, aqueles que decidirem se manter com as câmeras abertas, estarão autorizando o uso da imagem nessa gravação, ok? Então, se não está afim de que sua imagem apareça quando esse curso for divulgado, por favor, feche a câmera. Mantendo a câmera aberta, está autorizando o uso da imagem, certo? Então, sendo assim, recados dados, Juliana, por favor, pode seguir com a condução do nosso encontro de hoje. Olá, obrigada, Dulce. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde, Dulce, Lígia, Kim. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Boitempo e o SESC por esse convite. Boa tarde, e essa oportunidade de ver mesmo que online é o INE. Faz tempo que a gente não se vê, né? Por conta de pandemia, de um monte de coisa. Mas é um prazer imenso estar aqui nesse curso, fazendo essa mediação e principalmente sobre, com enfoque no pensamento, na formulação, né? De uma intelectual tão importante que é a Patricia Hill Collins e conversando sobre a temática que a INE vai expor pra gente, que é da interseccionalidade, né? Que dá o que falar, né, Winnie? O conceito de interseccionalidade. E por isso, eu fiquei super empolgada com essa aula, pra gente ter a oportunidade, né? De se aprofundar um pouco mais sobre a construção desse conceito, sobre a sua utilização, pra que a gente navegue contra a maré do esvaziamento, né? De conceitos formulados por intelectuais negros e negras. Então, sem mais delongas, eu queria antes apresentar a Winnie, que além de ser uma pessoa que é uma querida pra mim, que eu admiro muito, a Winnie é Yalori Chá, doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e bacharela em Direito. Escritora e militante do movimento negro, ela atua como consultora, professora e também palestrante, além de produzir conteúdo nas redes sociais, né? Pra disseminação do conhecimento, da informação, né? E eu gosto que ela coloca na mini-build, ela com uma leve pitada, com um pouquinho de ironia, né, Winnie? Que é importante, né? O seu primeiro livro foi publicado em 2020 pela editora Zucchi, Imagens de Controle, né? Tá discutindo essa formulação também da Patrícia Rio Collins, esse conceito também formulado pela Patrícia Rio Collins e foi indicado ao prêmio Minoano em 2021. Então, é um prazer imenso poder te ouvir hoje, Winnie. Já vou passar a palavra pra você e, obviamente, que a gente vai ter esse momento de troca de perguntas. Eu sempre me empolgo, pensei um monte, mas eu me comprometo a dividir com vocês as dúvidas e as possibilidades de extrair o máximo possível de conhecimento da Winnie hoje. Obrigada. Então, boa tarde, todo mundo. Eu queria dizer que tô muito feliz com esse tanto de gente se propondo a me ouvir numa tarde, né, quatro horas da tarde, não é um horário que geralmente as pessoas estão com outros compromissos, né, e acho que a questão online também ajuda a gente nesse sentido que nos permite encontrar mais pessoas e debater com mais pessoas e sempre que eu tenho a oportunidade de debater o pensamento da Collins, eu fico muito feliz e fico muito feliz de cada vez ter mais pessoas, né, interessadas no pensamento da Patrícia, porque, enfim, é um pensamento bastante complexo, não é exatamente fácil entender a maneira com que a Patrícia organiza os seus conceitos, suas categorias, né, e, de minha parte, o que eu tenho tentado fazer nesses últimos anos, desde que eu comei em contato com o pensamento dela e na própria dissertação é facilitar, né, facilitar esse acesso, é descomplicar esse acesso, deixando ele, né, um pouco mais facilitado mesmo e desdobrando mesmo esses conceitos e essas categorias, né. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um pouco isso, assim, é tentar entender como a Collins pensa em interseccionalidade, porque, no que diz respeito à interseccionalidade, a gente tem muitas formulações, né, tem muitos teóricos estudando interseccionalidade, tem muitas formas de pensar em interseccionalidade, então é um tema que foi navegando, inclusive no contexto brasileiro, num primeiro momento, muito a partir do que a Kimberly Crenshaw pensava de interseccionalidade, mas que não se resume ao que a Kimberly pensa de interseccionalidade, né, tem um processo anterior à construção da interseccionalidade, a gente vai, da interseccionalidade como conceito, né, nomear isso como interseccionalidade, tem um processo anterior que a gente vai conversar aqui hoje e tem uma série de formas, uma série de autoras, né, tem toda uma discussão sobre interseccionalidade que há muito tempo vem, vem aí, pelo menos nos últimos 20 anos, é, nos possibilitando pensar de maneira mais robusta, de maneira mais complexa a partir desse conceito. Eu queria também agradecer a Boitempo pelo convite, para mim sempre é muito legal participar de eventos, né, com a editora e também agradecendo ao Sesc, porque acho que o processo, né, de ampliação do próprio pensamento da Collins, ele tem uma relação muito importante com a possibilidade, né, de editoras como a Boitempo, não só traduzirem esse trabalho, mas se preocuparem em utilizar outras ferramentas para que esse pensamento circule. Então, esse curso é um exemplo, mas não é o primeiro, a Boitempo já fez outros cursos, já tive a honra de participar de outros cursos, né, envolvendo o pensamento da Collins e toda a possibilidade da gente poder, é, dialogar sobre esses livros também é importante, processos de construção de conhecimento, eles também se dão numa perspectiva coletiva, então, poder fazer isso com a Juliana e com todos vocês é uma honra para mim. Bom, eu não vou usar slides, porque eu realmente, já estava conversando antes, que eu acho mais fácil para vocês e para mim, de a gente ter uma compreensão, né, mais completa do que a Collins pensa sobre interseccionalidade em uma hora, sem os slides, né, se a gente tivesse uma possibilidade aqui, se eu tivesse dando um curso de mais longo prazo, eu já dei alguns cursos sobre o pensamento da Collins, a gente até usaria os slides, porque daí a gente tem mais aulas, mas como eu vou dar uma aula sobre um tema que é central no pensamento da Patrícia Rio Collins, que é a interseccionalidade, eu vou não usar os slides, porque daí eu não vou perder esse tempinho de passo slide, né, penso slide, eu não vou utilizá-lo para melhor desdobrar com vocês, como a Patrícia Rio Collins pensa em interseccionalidade. Apesar da gente ter dois livros, né, inclusive os meus estão aqui, e foram os livros que a Boitempo traduziu, que tratam diretamente do tema da interseccionalidade, que é o Bem Mais Que Ideias, que é esse aqui, né, que vai tratar da interseccionalidade como teoria crítica, e o Interseccionalidade, que é um livro esse, que é um livro escrito em coautoria com a Sima Bilguê, que é uma intelectual que tem também uma outra, parte de um outro lugar para pensar a interseccionalidade, né, e no próprio livro as duas compartilham como esses lugares distintos possibilitaram diálogos importantes para pensar a interseccionalidade, né, a Patrícia tem uma trajetória bastante voltada à produção de teoria acadêmica, é uma mulher negra estadunidense, né, que tem toda uma trajetória voltada a pensar formulação de conhecimento de resistência desde a própria academia, e acima tem um outro contexto, um contexto que está relacionado também ao norte global, ao Canadá, mas também de ser uma mulher que tem uma trajetória imigrante, de ser uma mulher que tem outros atravessamentos, então esses atravessamentos dialogados dão origem a esse livro aqui, que é, também foi, né, traduzido recentemente pela Boitempo, e que é uma espécie de introdução mesmo à interseccionalidade, então aqui a gente tem uma obra que vai desdobrar de maneira mais tranquila, mais fácil, o que é a interseccionalidade, e aqui a gente tem mais detalhadamente o que a Collins tem pensado da interseccionalidade, no sentido de pensar a interseccionalidade como teoria social crítica, que é um outro, uma outra forma de pensar na interseccionalidade, né, mas antes da gente aprofundar nesses, nessas dois, nessas duas obras, especialmente essa aqui, essa aqui que a gente vai se aprofundar hoje, é preciso dizer que todo o pensamento da Patricia Hill Collins é atravessado pela interseccionalidade, então todos os livros, todos os livros da Collins, em algum momento, vão tratar da interseccionalidade, e essa trajetória é uma trajetória que começa lá no pensamento de uma pista negra, ou esse aqui, vocês devem ter ouvido meus livros tudo caindo aqui, em que ela começa a trazer a interseccionalidade, né, pensando numa perspectiva mais relacionada a uma práxis interseccional, né, então é importante a gente também observar que para a Collins, a interseccionalidade tem relação com o sistema de poder, né, em todo momento ela vai tratar da interseccionalidade a partir dessa perspectiva, né, de pensar relações de poder, que é um pouco diferente de como a gente vê a interseccionalidade circulando mais comumente, né, mais comumente a gente percebe a interseccionalidade muito relacionada com debates a respeito de identidades, né, então a gente, como no geral a gente pensa em interseccionalidade, conceitua em interseccionalidade, ah, são como as identidades, né, se relacionam, se cruzam, que é muito relacionado com o pensamento da Kimberley no primeiro momento, né, por que que isso no Brasil tem uma centralidade, né, porque justamente a partir da relação da Kimberley Crenshaw com o Brasil, especialmente eu vi a Maria Silvia por aí, que também é uma honra, né, estar nesse mesmo espaço que ela, Maria Silvia é uma das diretoras de Guilherme 10, e a relação da Kimberley Crenshaw com os movimentos negros no Brasil, especialmente com os movimentos de mulheres negras, especialmente como a Kimberley foi relatora para o Brasil, na conferência de Durban, esse documento que ela trata de interseccionalidade, ele circulou, né, num primeiro momento, circulou antes de tudo que a gente tem de interseccionalidade, né, circulou, inclusive, mais fortemente que, por exemplo, a declaração do Combahee River Collective, né, que é um documento importante, que é anterior à conceituação de interseccionalidade, circulou num primeiro momento mais rapidamente, que era um documento oficial, né, e a gente, a minha geração de mulheres negras, por exemplo, teve acesso a esse documento traduzido antes de ter acesso às obras da Angela Davis, ao Mulheres Casas Classe, por exemplo, que é uma obra importante para pensar a interseccionalidade, antes mesmo da nomeação da interseccionalidade como interseccionalidade. Então, a gente ficou muito com essa relação com a interseccionalidade, de pensar a interseccionalidade justamente relacionada com identidades. E essa é uma forma de pensar a interseccionalidade. Tem outras, né, então, no que pese a interseccionalidade ser um termo que não aparece com frequência na vida concreta da gente, assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês não deve ter parado num bar tomando cerveja para debater interseccionalidade, né, ou, enfim, uma resenha com os amigos, vamos discutir interseccionalidade, conversando com a mãe, não é um, o termo em si, ele não tem uma, não aparece com frequência no nosso cotidiano. Mas, apesar da gente não ouvir a interseccionalidade na resenha com os amigos, ela aparece de muitas formas, né, então, a interseccionalidade, ela também é uma forma da gente perceber as nossas diferenças, né, e como essas diferenças afetam o nosso cotidiano. Então, ela não se resume a uma ideia acadêmica que caiu do céu, né, como muitas vezes tem uma acusação nesse sentido, né. Não, ela tem relação, a gente pode considerar a interseccionalidade como uma série de ideias e práticas que auxiliam na sobrevivência das pessoas afetadas pelos sistemas de dominação. E é por isso que poder é importante quando a gente pensa em interseccionalidade, né. Então, a Collins, em algum momento, ela vai, inclusive, dizer que a interseccionalidade é uma práxis cotidiana, né, e aí vocês vão me perguntar, tá, Winnie, mas o que é práxis? Né, talvez esse não seja um termo tranquilo para todo mundo, né, como é que se dá uma práxis cotidiana? A práxis tem a ver com um trabalho teórico com um trabalho prático, né, é um aprofundamento teórico comprometido com uma prática, né. Então, a práxis interseccional está relacionada também com a construção da interseccionalidade com uma teoria social crítica, porque a construção, a formulação de uma teoria social crítica, a relação dela exige práxis, né. Então, navegar a interseccionalidade é menos fácil do que a gente pensa, né. Então, a interseccionalidade é como se fosse um grande mar, né, um grande mar, e eu, filha de amanhã, já vou usar metáforas nesse sentido. É um grande mar, né, e o que a gente vai fazer aqui é, de alguma forma, é, esses, o pensamento da Collins é um grande barquinho, e eu vou tentar oferecer para vocês algumas ferramentas para navegar, um par de remo, um par de remos e algumas outras ferramentas que lhes permitam compreender um pouco, um pouco melhor, né, esse grande mar que é a interseccionalidade. Então, a gente está navegando uma parada complexa, né, que, enfim, demanda tempo de estudo, demanda dedicação, demanda diálogo, e eu mesma venho estudando a interseccionalidade há pelo menos oito anos, e eu sempre me deparo com alguma coisa que eu não sabia, né, toda vez algum autor que eu não conhecia, alguma questão que não ainda me tinha sido apresentada. Então, a gente vai ter uma versão muito condensada disso aqui, mas, sobretudo, para a gente entender, e aí eu quis fazer esse recorte, pensando a nossa conjuntura atual, pensando o que nós podemos esperar de 2023 para adiante, que a gente entender e aplicar a interseccionalidade, né, entender o que isso significa e aplicar isso, aplicar a interseccionalidade nas nossas relações, né, nos nossos espaços de trabalho, na nossa produção acadêmica, enfim, no nosso ativismo, da maneira que vocês aí melhor entenderem, né, especialmente porque as ideias sobre interseccionalidade, elas são debatidas em muitas áreas, né, a gente não consegue constrangir a interseccionalidade, ah, não, a interseccionalidade é uma questão da sociologia, a interseccionalidade é uma questão do direito, a gente não consegue fazer isso, ela tem uma amplitude, né, importante, então, desde ativistas, acadêmicos, influenciadores digitais, políticos, enfim, muita gente tem usado a interseccionalidade, e são muitas formas, como eu disse para vocês, de utilizar a interseccionalidade, né, mas tem algumas questões que me parecem mais ou menos consensuais, e a Collins também explicita isso, né, nas suas obras, especialmente na obra que ela escreve com a CIRMA, que eu venho também observando e que nos vão ajudar aqui a entender esse pensamento, a entender esse conceito e poder melhor aplicá-lo. é, mas antes de mais nada, a gente vai precisar de um conceito meio que tentar achar um conceito consenso, né, para a interseccionalidade. Esse conceito consenso para a interseccionalidade, uma forma meio, vamos pensar assim, mais ou menos, apesar das muitas definições, apesar dos dilemas de definição da interseccionalidade, a gente consegue achar um conceito mais ou menos, que dá mais ou menos conta de tudo o que a interseccionalidade pode ser. E esse conceito consenso está lá na primeira página do livro, e a Collins e a CIRMA vão descrever da seguinte maneira. A interseccionalidade, ela investiga, vamos lá, e aí eu vou ler para vocês esse conceito, e a gente vai pensar no que ele está nos dizendo, né? Então, a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder, isso é importante pensar o que são relações interseccionais de poder. Então, a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, ou seja, tem possibilidades em aberto aqui, são interrelacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. Então, aqui a gente tem um conceito bastante amplo, vocês devem ter percebido, né? Que dá conta de várias possibilidades de pensar a interseccionalidade, né? Por que ele dá conta? Porque ao mesmo tempo que a Colley está falando de que a interseccionalidade tem a ver com como o racismo, o sexismo, o classismo, o etarismo se moldam mutuamente, ou seja, esses sistemas de poder, eles não atuam de forma separada, eles atuam de forma, eles são mútuos, né? Eles se comunicam uns aos outros. Ela também está dizendo que aspectos da nossa identidade, ou seja, a nossa classe, a nossa raça, a nossa orientação sexual, a nossa idade, a nossa etnia, o território onde a gente vive, também vão ter impactos nas nossas relações sociais, né? Então, ela, ao mesmo tempo em que ela traz, né, caracteriza como se dão essas relações de poder, ela também abre espaço para algo que é muito importante na obra da Colley, para a gente pensar a subjetividade, né? Lá no pensamento feminista negro, ela vai descrever um pouco essas relações da construção da subjetividade de mulheres negras, né? Especialmente a partir da autodefinição, e vai ter uma relação ali importante para a gente entender também a interseccionalidade com as imagens de controle. Ela vai demonstrando como que racismo, sexismo, classismo e a construção de imagens de controle vão ter um desdobramento na subjetividade de pessoas negras, né? Em geral, de mulheres negras em específico, porque é o que ela está analisando na obra. E estes desdobramentos, né, para que estes desdobramentos não impeçam a construção da subjetividade dessas pessoas, ou seja, não impeçam que essas pessoas se entendam enquanto sujeito, ela vai trazer a categoria de autodefinição e os processos de construção de autodefinição, né? Onde eles se dão? Como eles se dão? E aí um exemplo, muito rapidamente, vou passar por isso muito rapidamente, vocês depois podem aprofundar isso, tanto no Pensamento Feminista Negro, quanto no meu próprio livro, que também está com desconto de 30%, ela vai demonstrar isso pensando como se dão esses espaços seguros. Então, um espaço seguro que ela traz é a relação mãe-filho, né? Como a relação de maternidade de mulheres negras constitui processos seguros para que essas mulheres não sejam afetadas pelas imagens de controle. Um outro exemplo que ela vai dar é a própria literatura e a música, né? A literatura e a música como espaços seguros para que essas mulheres possam enunciar uma definição de si mesma, né? Que é autodefinida e que confronta essas imagens de controle. Então, tem toda uma relação aqui também com subjetividade, né? E aí, este conceito mais amplo, né? Esse conceito que é o que elas apresentam no livro, vai nos ajudar a entender como pensar a interseccionalidade para investigar relações de poder, né? E justamente como essas relações de poder vão influenciar essas relações. Então, a gente pode pensar. E no próprio livro, a Collins e a Cima, elas vão fazer essa aplicação num primeiro momento, né? Elas vão pegar alguns eventos, né? E vão analisar esses eventos a partir da interseccionalidade. E um exemplo que eu acho bastante interessante, que eu acho um dos mais interessantes na obra, é a análise que elas fazem da Copa do Mundo a partir da interseccionalidade, né? Essa análise, eles estão tratando especificamente da Copa de 2014, mas a Collins e a Cima também vão desdobrar isso pensando a instituição FIFA, né? E pensando também como o futebol, né? O futebol que, para nós, sobretudo para o povo brasileiro, né? A gente tem uma relação bastante profunda, bastante íntima, né? Com o futebol de paixões, de ódios, enfim. Mas como o futebol, que pode parecer algo completamente afastado da interseccionalidade, ele tem tudo a ver com a interseccionalidade, né? Porque a gente consegue compreender, pensando a partir da Copa do Mundo, como que se dá o que a Collins chama de domínios do poder. E aí é justamente a partir dessa explicação, né? Do que são domínios de poder, que a gente também vai entender um conceito que é central para pensar a interseccionalidade com a Collins, que é o conceito de matriz de dominação, né? E que também é um conceito difícil, que também não é um conceito fácil, não é um conceito que a gente consegue, ah, pega sim. É um conceito complexo que, de novo, como eu disse para vocês, está relacionado com poder. Então, a matriz, o conceito de matriz de dominação, associado à interseccionalidade, é o que vai mexer, né? É um pouco na forma com que se lê a interseccionalidade. A gente vê que essa categoria, né? A categoria de matriz de dominação, ela está também relacionada com esse termo, né? E aí, o que é a matriz de dominação? O que é a ideia de matriz de dominação? A matriz de dominação se refere ao modo como as opressões interseccionais são organizadas. Então, a Colins vai dizer, isso está lá no pensamento feminista negro, ela vai dizer que a ideia de interseccionalidade se refere a essas, né? As formas de opressão interseccional. Ela vai dizer que as intersecções entre raça e gênero, ou entre sexualidade e nação, por exemplo, vão criar, vão demonstrar uma outra forma de opressão, né? Você não é... Ela vai trazendo isso junto com as próprias... Com os próprios sistemas de dominação. Então, o que ela está dizendo em última análise é que a opressão, ela não se reduz a um tipo fundamental. Ou seja, não faz sentido quando a gente pensa a complexidade dos sistemas de dominação e quando a gente pensa as experiências individuais, né? As experiências das pessoas, não faz sentido para a Colins a gente pensar numa espécie de opressão que nasce primeiro, né? Então, as, bom, gênero primeiro, raça primeiro, classe primeiro, isso não faz sentido, né? Justamente pela complexidade dessas relações e pela complexidade das experiências individuais. Mas o que a ideia de matriz de dominação vai nos possibilitar? Pensar como essas opressões são, de fato, organizadas. E como elas são, de fato, organizadas, tem uma independência das intersecções específicas. Então, assim, os domínios de poder, eles vão se articular de forma independente dessas intersecções específicas, né? Então, tem quatro domínios de poder, né? No pensamento da Collins, ela vai explicar esses quatro domínios de poder. Essa é uma explicação que está lá no pensamento feminista negro e que também está no interseccionalidade. No interseccionalidade, ela faz essa explicação justamente nessa, quando ela está discutindo a questão da Copa, né? Quais são esses quatro domínios de poder? Então, a gente tem o domínio de poder estrutural, a gente tem o domínio de poder disciplinar, né? O domínio disciplinar do poder. A gente tem esses domínios de poder, tem o domínio de poder cultural, Então, a gente tem esses domínios de poder que vão reaparecer de formas diferentes, né? Em situações diferentes. E é justamente porque a gente tem esses domínios do poder que as várias formas de opressão, elas se manifestam em contextos diferentes. Então, vamos pensar o racismo, né? Se a gente, a matriz de dominação que organiza o racismo no contexto brasileiro não é a mesma matriz de dominação que organiza o racismo no contexto estadunidense, por exemplo. Ou no contexto, vamos pensar no contexto dos países africanos, especialmente da África do Sul. Mas no que pede a matriz de dominação não ser a mesma, os domínios de poder vão se manifestar independentemente destes contextos, certo? Então, aqui a gente vai ter um desdobramento importante da teoria interseccional, enfim, das possibilidades aqui de pensar a interseccionalidade que vem no pensamento da Collins a partir desse conceito, do conceito de matriz de dominação. Então, para a gente entender como a Collins pensa a interseccionalidade, é importante a gente entender o que é a matriz de dominação. Mas, apesar da Collins ter nomeado isso que a gente chama de matriz de dominação, esse próprio conceito, a gente já vinha trabalhando ele, sobretudo, as mulheres negras, especialmente os coletivos de mulheres negras, especialmente a partir dos movimentos de mulheres negras. Então, por exemplo, lá no Combahee River Collective, quando a gente lê a declaração do coletivo, que é do final da década de 80, essas mulheres vão usar expressões como sistemas de opressão interligados, sistemas simultâneos, sistemas múltiplos. No contexto brasileiro, isso também está colocado no pensamento de Sueli Carneiro, no pensamento de Lélia Gonzalez, tem uma outra forma de descrever. E é justamente esses sistemas de opressão interligados, esses sistemas de opressão simultâneos, que a Collins vai chamar de matriz de dominação. E no que pese também, isso é importante, a interseccionalidade está muito associada ao ativismo de mulheres negras. Essa obra que a gente está estudando hoje, ela também nos possibilita entender que não é só ao pensamento e ao ativismo de mulheres negras que se deve à interseccionalidade. A gente tem uma relação, no contexto estadunidense, importante com o movimento de mulheres chicanas, que são mulheres grandes, que são consideradas enquanto grupos racializados, no contexto estadunidense. A gente tem, no contexto europeu, toda uma relação, de novo, com a questão da migração. Então, tem formas outras aí também que são anteriores e que vão ser importantes para a construção da interseccionalidade. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi no caminho, porque eu, durante muito tempo, fui aquela que achava que a interseccionalidade é um conceito, uma teoria das mulheres negras. A história da interseccionalidade está adestrita às mulheres negras, mas não só às mulheres negras. Tem outros grupos, outros grupos subordinados que também foram importantes para a construção da interseccionalidade. E aí é justamente essas coalizões, as coalizões entre esses grupos subordinados que possibilitaram, inclusive, uma ampliação e um aprofundamento dessa teoria. Então, a própria circulação da interseccionalidade entre os movimentos sociais tem relação com isso. E o processo posterior, que é o processo de incorporação da interseccionalidade no meio acadêmico, e aí aqui é onde a gente vai começar também a pensar numa perspectiva mais crítica da interseccionalidade, está relacionado com os sistemas de poder. Por quê? Porque a gente vai ter um momento, especialmente no contexto estadunidense, de mudança no ativismo. Então, especialmente a partir de 80 e 90, a gente vai ter diferentes formas de ativismo que são muito diferentes do cenário da década de 60 e 70, onde, e a Collins vai discorrer sobre isso, onde a gente tinha uma ebulição dos movimentos sociais. Então, eram movimentos sociais mais visíveis, movimentos sociais em que tinha uma participação maior de protestos, de marchas, de boicotes. E aí, esses movimentos, esses ativistas, eles vão também formular teorias de conhecimento, porque essas coisas não estão dissociadas, especialmente no contexto do ativismo de mulheres negras. Então, o conhecimento de resistência está relacionado com essa atuação ativista, mas nesse período, e aí estou falando especialmente do contexto estadunidense, do contexto brasileiro, isso vai ter um salto bastante para frente. A verdade é que essas atividades, elas aconteceram especialmente fora das instituições políticas, até mais ou menos a década de 80 e 90. Então, tinha uma demanda muito forte de justiça social, de justiça por meio da inclusão. E essa demanda de justiça social também vai se relacionar com a interseccionalidade. Então, é muito comum a gente ouvir o termo interseccionalidade associado com justiça social. Bom, não há o que falar de interseccionalidade sem falar de justiça social. Num primeiro momento, isso é verdade, sim. Quando a gente vê o surgimento da interseccionalidade enquanto teoria, especialmente a partir de mulheres negras, de pessoas negras que vão circular a interseccionalidade nessa perspectiva mais acadêmica, tanto no contexto estadunidense e depois para a gente aqui também no contexto brasileiro, isso faz sentido. Mas tem um momento de apropriação. E quando tem esse momento de apropriação, que é um momento de apropriação que está relacionado especialmente a setores de um feminismo mais neoliberal, mais branco, mas também de empresas e de corporações que vão trazer essa questão da diversidade e da inclusão para dentro dessas empresas e vão utilizar a interseccionalidade como uma espécie de estofo de políticas de diversidade e inclusão, tem um processo de esvaziamento da sua dimensão ativista. Então, toda essa característica da dimensão ativista da interseccionalidade, ela vai sendo esvaziada e vai sendo esvaziada também por uma espécie de institucionalização da interseccionalidade. Então, essas instituições, essas instituições sociais, quando vão responder às críticas dessa exclusão histórica, seja por ordem judicial, seja de forma espontânea, parte significativa, então, desses ativistas, e aí estou falando do contexto estadunidense, eles vão ingressar nessas instituições. E aí vão ingressar nessas instituições, tanto nas empresas, nas escolas, nas agências, que anteriormente eram aquelas com as quais se protestava. A gente está vendo isso mais agora, no Brasil, nesse momento. A gente tem muitas, tem algumas experiências aí, de críticas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo que, imagino que a parte significativa de vocês acompanhou, que é o exemplo do Carrefour. O Carrefour, eu não preciso repetir para vocês a história, todo mundo sabe, efetivamente foi responsável pelo assassinato de um homem negro. A gente teve uma série de ações, de ações ativistas, relacionadas a este fato, mas a gente também teve um movimento de esvaziamento dessas ações, e com uma posterior construção de uma política interna para essa empresa, onde figuras importantes deste movimento social no contexto brasileiro, do movimento negro, passaram a atuar, a pensar a diversidade nessa mesma empresa, nesse mesmo lugar, que não era a primeira vez, talvez tenha sido mais escandaloso para a gente, mais brutal, mas não era o primeiro caso de racismo por parte dessa empresa. Eu nem sei se eu podia falar isso contando gravado, mas é isso, no limite, o que vai acontecer, o que? Ter que me responsabilizar pelos meus próprios advogados. Mas isso é importante para a gente entender também como que determinadas categorias, a gente está falando especialmente da interseccionalidade, mas a gente pode pensar isso para outras categorias, a gente pode pensar isso, por exemplo, para o empoderamento, empoderamento é uma categoria que passou por um processo de esvaziamento e que a gente meio que perdeu a mão, não conseguiu conter o significado de empoderamento, tanto o significado político quanto o significado acadêmico, a gente meio que não conseguiu segurar esse significado. A interseccionalidade hoje passa por um processo semelhante, um processo de esvaziamento, um processo de desfazimento que tem aí algumas teóricas, alguns teóricos preocupados em segurar, vão tentar minimamente frear esse desfazimento. E aí como é, e aí aqui eu quero fazer um parêntese com vocês, porque essa formulação, essa ideia é mais relacionada a como eu penso a interseccionalidade, porque eu, depois de tanto ler, tanto ler, tanto ler, tanto ler, eu já consegui o feliz momento em que eu consigo fazer algumas críticas, as teorias que eu leio, mas que eu acho que são importantes também para a gente entender o que está colocado, que é justamente como que a gente vai frear, certo, esse processo de esvaziamento, esse processo de desfazimento que está muito localizado, especialmente dentro da academia, dentro da própria academia, porque, como já diria o Dr. Lorde, as ferramentas do mestre não vão desmantelar a casa grande, né? Então, a gente também vai percebendo que essa circulação maior da interseccionalidade, ela tem um processo aí de captura, né? Esse processo de captura está bastante relacionado com a canonização do conceito, né? Quando a gente coloca um conceito no cânone, quando a gente tem um cânone a respeito de determinada, de determinado, de determinada ação, de determinado pensamento crítico coletivo, quando a gente tem esse cânone, a gente também possibilita que a instituição controle o que esse pensamento é. A gente consegue, de certa forma, a gente cede, né? A possibilidade de manutenção de práticas de resistência e acaba, de certa forma, né? Nesse esforço de categorizar, a gente oculta os desafios que esses grupos estão efetivamente enfrentando, né? Então, esse momento, né? Esse momento de desfavizimento da interseccionalidade, que passa, por exemplo, eu disse para vocês, né? Uma série de coisas que a gente pode utilizar para pensar a interseccionalidade. Falei para vocês que a definição de interseccionalidade é uma definição em aberto e não é uma definição em aberto porque o conceito é ruim ou porque o conceito é fraco. Ela é uma definição em aberto justamente pelas possibilidades de construção dialógica que esse conceito tem. É por isso que ele é em aberto, né? Essa é uma crítica muito comum à interseccionalidade. E que está relacionado também justamente com esses movimentos de coalizão que historicamente foram feitos por mulheres racializadas e especialmente pelas mulheres negras, né? Essa é a história da nossa trajetória. Essas mulheres, esses coletivos, os coletivos de mulheres negras sempre foram coletivos em que se precisou do diálogo, né? Se precisou criar políticas de coalizão que dessem possibilidades de diálogos porque nós não somos só negras e nós não somos só mulheres, né? As formas com que essas opressões, as formas com que os sistemas de dominação nos atingem, nos exigem essa capacidade de diálogo que foi o que desdobrou também nessa construção e nessa ferramenta que a gente chama de interseccionalidade. Mas em algum momento houve uma espécie de redução da interseccionalidade a um diagnóstico que se contenta meramente em apontar que as mulheres brancas são mais privilegiadas que as mulheres negras. Ficou isso, assim, né? E de um fazer também que parece que, bom, uma vez que eu contrate uma pessoa negra, então eu estou sendo interseccional, né? Parece que é isso, assim. E, na verdade, a redução da interseccionalidade a esse debate e mesmo a redução da interseccionalidade a uma vertente feminista, e eu quero deixar claro o que eu não estou dizendo que não exista feminismo interseccional, uma vez que mulheres se organizam, certo? Enquanto feministas e nomeiam esse feminismo enquanto interseccional, é óbvio que eu não posso dizer que ele não existe, ele existe e ele é real. O que eu quero dizer aqui é que o mero desdobramento, né, como uma forma de nomear o feminismo da interseccionalidade, como uma forma de nomear o feminismo ou uma redução ou uma redução da interseccionalidade a esse debate, né, como uma vertente feminista, ela retira o potencial crítico dessa teoria, né? Por quê? Porque ela, dessa forma, ela fica caracterizada como uma olimpíada das opressões. E nem mesmo as teóricas, né, como a Elia Gonzalez, que a gente já citou aqui, a Sueli Carneiro, que a gente já citou aqui, podemos trazer aqui a Audrey Lorde para esse debate, a própria Angela Davis. Essas mulheres nunca utilizaram esse conhecimento de que os sistemas de poder, eles se organizam de forma a se comunicar e não de forma mutuamente excludente, como durante muito tempo ficou parecendo, né? Bom, ou você resolve a questão de classe ou você resolve a questão de raça. Ou você resolve a questão de gênero ou você resolve a questão de classe. Essas coisas, elas não são, não se dão de forma separada, né? Elas se dão de forma mútua, elas não são excludentes entre si. Essas, nem mesmo estas, colocaram nesse lugar, né? O que essas mulheres fizeram foi justamente pensar, pensar uma forma, né, de produzir diagnósticos, denúncias, análises, enfim, para compreender justamente as interações no interior das dinâmicas de poder que vão atravessar, né, os eixos de identidade, mas, reforço com vocês, tem relação justamente com o poder, como o poder se manifesta, como o poder se mobiliza. Então, esse esforço, né, da participação e integração nos projetos de justiça social, que eu já falei para vocês que é uma característica da práxis interseccional de mulheres negras, de mulheres negras que vão se dispor, né, a integrar lutas coletivas onde nem sempre as suas vozes vão ser ouvidas, essa disposição em compartilhar diversas experiências e articular novos olhares sobre os sistemas de dominação e sobre os variados domínios de poder é o que vai informar justamente que vai fortalecer a interseccionalidade. não é a canonização da interseccionalidade que vai fortalecer a interseccionalidade, né, é a possibilidade dessa construção justamente de pensar a interseccionalidade como uma ferramenta de luta, né, uma ferramenta de enfrentamento a esses domínios do poder que historicamente vão prejudicar os grupos subordinados, né, e que a partir da interseccionalidade podem ser melhores compreendidos. É isso, gente. Super obrigada, Winnie, por essa primeira exposição. Gente, eu vou precisar de dois minutos para abrir a porta ali porque chegou dois minutinhos. Tá bem. E aí a gente vai organizando aqui as perguntas, vou aproveitar para já ver que tem perguntas que foram de encontro a questões que eu tinha pensado também para trazer aqui. Isso é ótimo, porque aí a gente já soma aí os esforços das perguntas. Já estou com elas aqui, quem tiver alguma outra para fazer, aproveitar esse momento para dar pausa. Pronto, voltei. Tá bem. Então, vamos lá. eu tenho algumas perguntas que elas dialogaram com questões que eu tinha pensado também. Mas enquanto eu dou uma organizada aqui nelas para a gente trocar, uma coisa que você trouxe, Winnie, que eu acho que é um desafio, assim, eu fiquei tentando muito pensar perguntas que a gente pudesse pensar a nossa realidade, assim, né? Pensar onde os nossos pés pisam, né? E a gente está nesse momento aí de volta de possibilidade de discutir políticas públicas, né? Volta de possibilidade de praticar. E eu acho que uma coisa que você trouxe que é muito importante da característica, assim, do que constitui o conceito de interseccionalidade, mesmo ele tendo essa riqueza e diversidade, né, de contribuições, foi essa relação que está mais marcada, eu acho, no pensamento da Patrícia Rio Collins, que é dessa relação de construção teórica e de prática política, né? E a gente vai perceber que isso está muito presente no pensamento, nas formulações de pensadoras e teóricas negras, né? Então, a gente não está aqui só teorizando, né? A gente está teorizando e colocando em prática e fazendo esse processo, como você disse, nessa relação dialógica, né, também com esses conceitos, né? Então, desculpem, a primeira pergunta, enquanto, aí depois eu vou organizar as outras, nesse desafio, assim, né, de... Porque me parece que a interseccionalidade pode ser uma ferramenta para a gente, e eu acho que você terminou falando disso, né, ferramenta de luta, de enfrentamento às opressões, não sei se necessariamente a combater essa ideia universalista, que eu acho que ela acaba excluindo, né, muitos outros grupos, mas como a gente pode praticar a interseccionalidade na formulação de políticas públicas, por exemplo, né? Como que a gente pode... Porque me parece que esse é um embate muito presente hoje na sociedade brasileira, né? Então, é... Parece que... Parece que se você vai formular uma política focal, né, para mulheres negras, ah, então você está excluindo outras pessoas, então você não está, né, você não está levando em consideração uma política universal que vai atingir a todos e todas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, de como a interseccionalidade pode nos ajudar nesse desafio, que no final, assim, nesse desafio da luta contra as desigualdades, que é o que se propõe o conceito, né? Mas pensando mais nessa experiência prática de formulação de política, né? Acho que a área das políticas públicas, inclusive, foi uma das principais áreas onde se viu a aplicação da interseccionalidade, pensando especialmente o norte global, mas não só, né? E pensando também... Também a gente pode pensar a experiência brasileira anterior, né? Vamos esquecer que a gente teve esses oito anos defastos, em que a gente vivenciou um golpe e depois quatro anos, né, de um governo que nos deu o quê? Nada, só problema para resolver. Vamos pensar o processo que a gente vinha antes, fazendo antes, né? E nesse processo, a gente teve uma série de formulação de políticas públicas que não necessariamente foram nomeadas como, bom, aqui a gente tem uma política pública interseccional, mas que utilizaram, né, esse olhar, tiveram esse olhar para formular justamente, né, projetos que dessem conta da realidade social brasileira. Essa é a forma de pensar a interseccionalidade. É bom, não vamos longe. O Bolsa Família, né, tinha uma série de desdobramentos articulados que, sim, facilitavam e eram deslocados, embora não, talvez não enunciados, mas deslocados para mulheres negras, né? Quando a aplicação do programa, ela vai dar preferência para mulheres mães, né, chefes de família, quando ela vai dar preferência para mulheres interritórias, isso é uma política que dá conta de, uma política pública que está dando conta justamente dessa interseccionalidade, né? Porque a gente sabe que quem são no contexto brasileiro, você não precisa nem anunciar que você está, né, bom, eu estou fazendo uma política que favoreça mulheres negras, mas a gente sabe que no contexto brasileiro, quem são as mães que chefiam as famílias na sua grande maioria, mães solteiras que chefiam as suas famílias em territórios, né, empobrecidos? são mulheres negras, né? Então, você já está desdobrando, eu acho que o desafio agora é a gente não ter vergonha de nomear, que nós estamos propondo políticas, né, políticas que são políticas, não são políticas exclusivas, mas que são políticas que dão conta dos desafios que os sistemas de poder impõem para nós, né? Dos desafios que os sistemas de poder impõem nessa matriz de dominação que é o contexto social brasileiro. E aí, uma outra coisa que eu queria também trazer para vocês a partir da pergunta da Juliana, é que a questão da relacionalidade, né? No pensamento da Collins, ela vai trazer a relacionalidade como essa estrutura analítica que muda o foco da oposição entre as categorias para o exame das interconexões, né? Então, a gente vai tirar essa coisa binária das diferenças entre raça e gênero para pensar como existem conexões entre raça e gênero, né? Então, a relacionalidade, ela vai assumir várias formas dentro da interseccionalidade que são justamente essas que eu falei para vocês. A ideia de coalizão, a ideia de diálogo, a ideia de solidariedade, a ideia de conversa, tudo isso está englobado com a relacionalidade, né? E é essa relação, né? Justamente essa relacionalidade que vai abrir essas possibilidades para a investigação e para a praxis da interseccionalidade. Vou dar um exemplo bem afetuoso aqui para vocês, né? Eu conheço a Ju de um tempo, assim, muito, muito antigo em que tudo que a gente tinha, né? Ela é da mesma geração da minha, tudo que a gente tinha, a gente tinha o computador, a gente tinha a internet, mas a gente não falava inglês, a maioria de nós não falava inglês, a gente tinha vontade de um tradutor. Era isso que a gente tinha. E aí a gente pegava esses textos e lia e discutia em grupos aí afora e fazia circular essas coisas a partir de como a gente estava pensando, né? Naquele momento, já faz uns anos, e eu não vou dizê-los, não vou enunciá-los, porque a carinha de moleca não cair por terra aqui, era menos central para a gente, porque não era uma realidade da maioria de nós que compunham esses grupos, pensar, por exemplo, identidade de gênero. não era uma coisa que, né? Não estava colocada para a gente. A gente refletia sobre isso, mas não era central. Quando que a gente começa a pensar de fato identidade de gênero? Como a gente começa a pensar de fato políticas públicas para as mulheres travestis e transexuais? Quando essas mulheres passam a fazer parte desses grupos e a gente passa a ter a possibilidade de dialogar com essas mulheres? Por quê? Porque para a gente ter conhecimento dessas situações, para a gente ter conhecimento dessas experiências, a gente não precisa que essas pessoas estejam lá dentro, mas para a gente saber e aplicar a política correta para que essas pessoas tenham possibilidades de maior dignidade de vida, elas precisam estar. então quando a gente pensa no governo futuro, não há como a gente pensar possibilidades de ampliar a dignidade de vida de mulheres negras, de mulheres travestis e transexuais, de mulheres indígenas, das pessoas indígenas, sem que essas pessoas estejam fazendo parte. Por quê? Porque a gente não consegue dar conta do que realmente... E eu não estou falando de pessoas individuais, estou falando inclusive dos movimentos sociais, eu estou falando de que a gente não vai conseguir construir políticas importantes de moradia se a gente não dialogar com a MTST, a gente não vai conseguir construir políticas... A gente tem quatro anos importantes de diálogos, a gente não vai conseguir colocar de novo essas políticas e esses direitos em prática se a gente não discutir com a Antra, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tiver discussão e permeabilidade com o movimento social negro. Então, aí é que está essa relacionalidade. É a possibilidade justamente de você investigar a partir não só da experiência dos sujeitos, mas justamente como a gente vai precisar de mais do que a classe, de mais do que a raça. Não dá para a gente pensar essas coisas em separado, porque senão elas não dão contas de explicar as desigualdades. Por quê? Porque as desigualdades sociais são complexas. Então, as análises interseccionais vão nos possibilitar examinar essas relações, certo? E as análises interseccionais, a partir dessas análises, também vão nos possibilitar construir políticas públicas que atendam às necessidades, enfim, que estão em jogo para a gente refundar esse país. Então, acho que pensar a relacionalidade, que também é uma categoria importante, que está no livro, no Interseccionalidade, que é o livro que a Collins escreve com a CIRMA, pensar a relacionalidade me parece que nos permite justamente pensar também essa práxis, pensar essa práxis no sentido tanto da construção de conhecimento quanto no sentido das ideias e ações que formulam a interseccionalidade. Não há como a gente pensar em interseccionalidade sem a gente entender que essas ideias estão a serviço de ações e essas ações estão a serviço dessas ideias, tem uma sinergia importante. Acho que é isso, te responde direitinho, eu acho. Super, super. Agora, eu vou relacionar uma pergunta que eu tinha pensado com uma outra pergunta que chegou aqui, que é da Viviane Ramiro, e eu achei muito interessante que ela fez essa pergunta porque surge assim, já surgiu muito, principalmente quando a gente vai falar nos cursos, nas mentorias acadêmicas, eu sei que você faz também mentoria, então você deve ter já passado por essa experiência que é, e aí por que que está relacionado com uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque eu tinha pensado numa pergunta, no livro Pensamento Feminista Negro, a Collins, ela vai posicionar a interseccionalidade, ela faz uma divisão, né, de o que é paradigma, o que é metodologia, e ela vai posicionar a interseccionalidade como um paradigma, né? Mas a pergunta da Viviane é justamente de como a gente pode utilizar a interseccionalidade como uma ferramenta de análise da pesquisa acadêmica. Isso aparece muito quando a gente vai conversar com pessoas que estão, né, querendo entrar na pós-graduação que são negras, né? Como que eu posso absorver a interseccionalidade no meu projeto de pesquisa, né? Será que eu posso usar a interseccionalidade como uma metodologia, né? E como fazer isso? Então, queria, como eu sei que você também ajuda muita gente a entrar na pós-graduação, eu acho que faz todo sentido, assim, porque com certeza você já deve ter lidado com essa pergunta para você, né? Então, essa é a pergunta de milhões, assim, né? E ela é fácil de resolver, ela é muito fácil de resolver, porque como eu disse para vocês, como a interseccionalidade, a gente está pensando aqui a interseccionalidade enquanto conceito, né? Mas a interseccionalidade também é um método e também é uma metodologia. A primeira circulação da interseccionalidade, quando ela, né, parte para a academia é justamente ela, a utilização da interseccionalidade enquanto método, né? E aí, como a Ju disse, a gente pode pensar a interseccionalidade como paradigma, mas a gente pode também pensar a interseccionalidade como metodologia, a gente pode pensar a interseccionalidade, um método de pesquisa interseccional, né? Esse método de pesquisa interseccional, a definição do que é um método de pesquisa interseccional é justamente a gente produzir uma análise acadêmica que não é redutível a uma categoria em si mesmo, né? Então, você vai ter mais, né? Só o fato de você estar cruzando categorias, né? Você está cruzando ali categorias de análise, você já está aplicando um método interseccional, né? Qual é a dificuldade no contexto brasileiro, né? Essa dificuldade está geralmente relacionada com a defesa, né? E com quem defende, entende? Então, uma coisa é uma acadêmica branca defender um método interseccional, outra coisa bem diferente é um acadêmico negro defender um método de pesquisa interseccional. E aí, quando a gente vai defender um método de pesquisa interseccional, a gente necessariamente vai ter que se desdobrar e estudar e explicar o que é um método de pesquisa interseccional, né? A gente vai ter que demonstrar todas as possibilidades já utilizadas, né? Todos os diálogos já feitos da interseccionalidade enquanto um método de pesquisa. E aí, tem muitas obras que nos ajudam nesse sentido, né? Tem obras específicas, por exemplo, no campo das políticas públicas, tem obras internacionais importantes, né? Da metodologia interseccional, no campo da psicologia, a gente tem obras importantes também, a maioria delas ainda em inglês. E por que a maioria delas ainda em inglês? Porque nós, as pessoas negras, elas ainda estão experimentando a pós-graduação. Nós continuamos não sendo a maioria do corpo docente nas universidades, né? A gente continua não sendo a maioria dos bolsistas. A gente continua não sendo sequer a maioria dos pós-graduandos, né? E quando a gente começa a ingressar, vocês podem, percebam a trajetória do nosso país, né? Quando a gente começa, quando a política de ações afirmativas, ela começa a ter desdobramentos, é agora que ela está tendo esses desdobramentos, os desdobramentos esperados da política de ações afirmativas, de quadras raciais, ele está começando, ele não deu conta ainda, né? De estruturar uma universidade, uma academia que seja mais plural. Mas só o fato de ter alguns já é suficiente para que se ataque essas políticas a ponto de impedir, né? Que se mantenha esse processo de mudança da paisagem acadêmica, né? A academia que eu entrei, eu ingressei na universidade em 2007 em agronomia, por que? Não sabemos. Passei, minha mãe disse, tu vai, tu passou na universidade federal, não é todo dia que as pessoas vão, tu vai fazer, e eu fiquei lá quatro anos fazendo movimento estudantil, mas aprendi algumas coisas importantes, e a universidade que eu entrei em 2007 era uma universidade absolutamente branca, absolutamente branca, né? Quando eu troco de curso e vou para o direito em 2010, a universidade já era diferente, porque a gente já tinha o Sisu, né? Inclusive, eu convivi com pessoas, e aí fui fazer direito, né? Então, convivi com pessoas de regiões que eu nunca nem me imaginava conviver, conviver cotidianamente meus colegas de aula, né? Por quê? Porque essa política possibilitou também essa interação, né? Que aí estava associada, inclusive, com acesso a bolsas, acesso a casa de estudante, acesso a comida, com acessos e permanências que não eram, assim, um universo perfeito, mas que existiam. Essas políticas de acesso e permanência, elas foram reduzidas a nada nos últimos quatro anos, né? Então, aqui a gente, e aí a redução dessas políticas a nada também significa uma diminuição da possibilidade de utilização desses métodos que possam ser defendidos no contexto das academias brasileiras, né? Quando eu escrevi a dissertação, quando eu escrevi imagens de controle, eu tinha uma preocupação muito grande para explicar a metodologia, né? Que eu fiz um trabalho teórico, totalmente teórico, por quê? Porque eu explicar a metodologia que eu tinha utilizado e depois transformar essa dissertação em um livro, que era a minha preocupação, era que eu pudesse transformar em livro justamente para facilitar a circulação e facilitar que outras pessoas negras tivessem um lugar para referenciar o seu método, né? Então, o problema da metodologia interseccional no contexto brasileiro é justamente essa possibilidade, né? A possibilidade de utilizar a interseccionalidade, mas a possibilidade de o processo de validação, né? desse conhecimento não seja um processo de validação que suprima esse saber, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem os processos de validação do conhecimento no âmbito acadêmico, eles vão suprimir os saberes de grupos subalternizados, né? Então, as comunidades negras, os povos tradicionais, a população indígena, né? Elas têm os seus conhecimentos silenciados, apropriados, alterados de diversas formas. E esse processo de alteração, de apropriação, de silenciamento, ele tem uma, uma, um intuito de estabelecer uma dinâmica onde apenas aquilo que é produzido pela intelectualidade branca pode ser qualificado enquanto teoria, né? Então, essa é uma lógica que não está inscrita, enfim, só na experiência brasileira, né? E que é uma maneira de manutenção dos privilégios da branquitude. Então, que vão, então, consolidando essas epistemologias exclusivas, e é lá no capítulo que a Collins fala de uma epistemologia feminista negra em que ela vai trazer a interseccionalidade como paradigma, por quê? Porque é desde esse paradigma que a gente pode interpretar a nossa própria experiência, né? A interseccionalidade enquanto paradigma vai nos permitir uma interpretação da própria experiência. Por quê? Porque como ela tem essa tendência a uma universalidade, ela permite a interpretação de experiências múltiplas, né? Mas por que que isso não é reconhecido, né? Como uma forma de produzir conhecimento ou é menos reconhecido do que deveria ainda no contexto brasileiro? Justamente porque isso possibilita essa manutenção de epistemologias exclusivas onde há aqueles e aquelas que historicamente detiveram, né? O poder de ser quem nomeia a experiência dos outros, ou seja, o poder de enunciar a experiência do outro continue dessa mesma forma. Essas epistemologias são elas são enunciadas de um lugar onde não só se pode interpretar a própria experiência, mas a experiência de todos aqueles que são considerados enquanto outros. E aí isso tem a ver justamente com o processo de outrificação dos grupos subordinários, né? Então, quando a gente pensa a pós-graduação, eu escrevi um artigo sobre isso junto com o meu orientador do doutorado que se chama Da Interseccionalidade a Encruzilhada, né? Que é onde a gente vai também aprofundar uma crítica à interseccionalidade no que diz respeito à experiência da pós-graduação, né? A pós-graduação, sobretudo, não a graduação também, mas a pós-graduação, sobretudo, vai nos demonstrando como a gente enquanto grupo subordinado, a gente vai precisar de criatividade epistêmica, né? Isso tem sido um termo que eu tenho trabalhado muito, né? Justamente porque o que está colocado para a gente não dá conta, muitas vezes não dá conta da nossa pesquisa, não dá conta de anunciar a nossa experiência. Então, a gente está aqui falando de interseccionalidade, mas a gente pode pensar, por exemplo, como que o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, e aí isso é o que eu estou fazendo na construção da minha tese agora, a gente pode pensar como que o conceito de escrevivência, ele tem se constituído enquanto um método. A Conceição não pensou a escrevivência como um método, como um método acadêmico, como uma metodologia de pesquisa, né? Mas cada vez mais mulheres negras brasileiras têm colocado a escrevivência enquanto um método, e defendido a escrevivência enquanto um método, né? Então, a gente vai de certa forma precisando criar ferramentas, né? Que dêem conta, que dêem conta de estruturar o que a gente quer colocar no papel. Porque as ferramentas que estão colocadas para a gente hoje muitas vezes não vão dar conta. As ferramentas que estão colocadas, os conceitos que estão colocados, os métodos que estão colocados não vão dar conta. Não vão dar conta porque o pensamento acadêmico, ele continua estruturado numa ideia de neutralidade, de afastamento do que é pesquisado e do pesquisador que é incompatível com a experiência de pessoas negras. Eu agora estou estudando, né, os processos de produção de conhecimento de mulheres negras. Como é que eu vou me afastar disso? Isso está relacionado comigo, né? Está relacionado com a minha própria trajetória, está relacionado com... E aí a gente pode pensar isso para várias outras questões, né? Para várias outras experiências aí de pesquisadoras, de mulheres acadêmicas que têm elas mesmas construindo os conceitos, as categorias e os métodos para descrever a sua própria experiência, né? E isso assusta a academia. Porque a partir do momento em que, por exemplo, o conceito de escrevivência começa a ser utilizado como um método, né? A possibilidade de controle de controle das instituições ela vai diminuindo, né? Porque essas pessoas estão propondo outras coisas, elas estão trazendo outras coisas, elas estão relacionando, né, a sua própria experiência com a experiência de produção de conhecimento, assim. Então, pensar uma metodologia interseccional é importante, é importante, é super importante, mas a gente também pode pensar, inclusive, que, enfim, é o esforço que eu estou fazendo na tese, né? É pensar justamente esse mapa conceitual, esse mapa metodológico que já está colocado aí para a gente e que são empreendimentos intelectuais de mulheres que têm uma trajetória diretamente associada, né, com as lutas de resistência dos movimentos sociais, especialmente do movimento negro e do movimento de mulheres negras, né? Então, é uma forma de resistência ao epistemicídio que se dá a partir da utilização de categorias outras, porque a gente não precisa mais, né, necessariamente se associar, né, a autores, a disciplinas, a métodos que não dialoguem conosco. Já tem um esforço anterior feito nesse sentido, assim. Então, eu acho que a gente pode hoje ter um pouco mais de facilidade, ainda é difícil, mas um pouco mais de facilidade nessa possibilidade de manter o método criativo, a criatividade epistêmica que as nossas mais velhas tiveram, e não só na produção de teoria, mas na produção de resistência, né? Teve uma criatividade importante aí que eu acho que muitas vezes o fato de a gente estar meio que indo, assim, para, sobretudo, as experiências de vanguarda do movimento negro, né? Muito focados à institucionalização, muito focados à academia, muitas vezes acabam, a academia acaba nos matando essa criatividade. Então, manter esse diálogo constante também faz parte de uma metodologia interseccional. Poder articular, né, diferentes experiências com a própria experiência também faz parte de uma metodologia interseccional, né? E por aí a gente vai conseguindo reduzir o impacto do racismo epistêmico nas nossas escolhas metodológicas, porque toda vez que a gente faz uma escolha como essa, a gente pode estar, sim, e isso eu digo para todos os meus mentorandos, a gente está exposto, sim, a uma possibilidade de violência epistêmica grande, né? Então, a gente também tem que ter estratégia, né? A gente tem que saber que banco a gente vai escolher, a gente tem que saber com quem a gente vai dialogar, a gente tem que saber o quanto esse orientador está ou não possível, né, de ser permeado pelas nossas experimentações acadêmicas, tudo isso tem que estar pensado, não adianta você querer utilizar uma metodologia interseccional ou, por exemplo, a escrevivência enquanto metodologia se você tem um orientador que, por exemplo, vai dizer que não faz sentido falar em epistemologia feminista negra, não tem como você dialogar com essa orientação, né? Então, a gente ter estratégia de sobrevivência na academia também é importante. Totalmente, e o interessante também é pensar que esses questionamentos também ao uso da nossa experiência, né, como um ponto de partida é sempre um questionamento quando isso é realizado por pessoas negras, né, porque a gente vai, eu tô falando isso muito porque eu já participei de discussões assim sobre isso e aí você vai pensar o que que impulsiona, por exemplo, né, um Foucault a pensar, né, sei lá, genealogia, né, ou a pensar algum tema que ele se debruçou como pesquisa, aí você vai pensar mais o contexto de história daquela pessoa tem ali um acontecimento que foi, né, marcante pra ela poder iniciar aquele estudo, por exemplo, né, isso também é a partir da sua experiência, né, mas o questionamento é sempre em relação a gente, por isso que eu acho super interessante essas dicas que você deu assim também de ser estratégico, né, de com quem a gente vai dialogar e tudo mais. Eu vou, a gente já tá, acho que, não, a gente ainda tem um tempinho, então eu vou trazer algumas outras perguntas aqui, tem uma pergunta da Thais, da Thais Alves, que ela perguntou bem no comecinho, assim, qual seria a abordagem da Patrícia Hill Collins, né, se é uma abordagem sistêmica, se é uma abordagem construção, pera, perdão, construcionista, né, depois ela perguntou também quais eram os domínios de poder, mas o pessoal respondeu aqui no chat, então acho que essa questão já, já, já passou. A Collins é uma, é uma teórica crítica, sobretudo, né, e uma coisa que ela sempre fala nas palestras delas, quando ela é questionada sobre, sobre isso, assim, é que o pensamento dela, a forma com que ela pensa, ele não cabe numa caixa, né, então a abordagem que ela vai trazer tá muito relacionada, especialmente, com a própria experiência, né, não tem como você nomear essa abordagem, assim, né, é uma abordagem que tá bastante relacionada com a própria experiência, né, então ela tá sempre dialogando com isso, assim, todos os livros dela, se vocês forem ler, ela vai trazer, vai colocar a experiência dela com bastante ênfase, né, em vários momentos, o pensamento feminista negro, ele já começa com ela narrando, né, um episódio da infância dela, tem um outro livro que eu gosto muito, inclusive, eu acho que é um que deveria ser traduzido, fica de dica, boitempo, que é o Another Kind of Public Education, que é a experiência dela como educadora, né, e aí ela vai colocando, né, como essa experiência foi importante pra ela entender, perceber, esses, como esses sistemas de dominação, eles vão ter um impacto na educação das crianças negras e o papel da mídia na manutenção do racismo. O pensamento da Collins, ele é muito encadeado, né, então você vai, você, quando você se debruça, assim, e não é simples, mas quando você vai se debruçando sobre a obra, você vai percebendo que ele, inclusive, tem uma certa linearidade, né, ela vai dando pistas do que ela vai fazer, né, lá no pensamento feminista negro já tem uma série de pistas de pra onde ela vai caminhar, né, depois no 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 Fighting Words, que é, que é um livro muito importante, muito importante, em que ela vai trazer especialmente, aí sim, especialmente essa, essa ideia de conhecimento de resistência, né, como que se dá esse conhecimento, conhecimento de resistência, conhecimento de oposição, ela vai trazer muito isso, assim, nesse livro, e depois ela vai desdobrar isso mais adiante no Bem Mais Que Ideias, que vocês vão ter a oportunidade de conversar sobre ele na terceira aula, eu acho, que é um livro mais complexo, né, que o Interseccionalidade. Mas essa, essa construção encadeada da obra da Collins, né, ela é muito importante pra gente entender de fato o que que ela tá observando, né, e o que ela tá observando, como eu disse pra vocês, é a construção do poder. Em última análise, é isso que ela tá fazendo, né, mas como ela tá fazendo essa observação? Ela tá fazendo essa observação a partir da experiência de pessoas negras, de pessoas racializadas, de grupos subordinados, né, tem um outro livro dela, esse foi recentemente traduzido, que é A Política Sexual Negra, que é um dos que eu mais gosto, que é Black Sexual Politics. Ali no Black Sexual Politics, ele tá, ela tá aprimorando o conceito de imagens de controle, né, ela tá trazendo outras, outras identidades, outras, outras experiências de subordinação pra essa conversa, pra esse diálogo, especialmente a experiência de homens negros, né, então, esse, esse, esse pensamento, essa teórica, né, ela tá todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo desafiando o que tá posto, né, ela tá todo o tempo pensando e produzindo comprometida com a mudança social, né, e eu acho que o que faz um pensamento social crítico, isso é uma coisa que eu aprendi com ela, é justamente essa, esse compromisso, né, por que que a gente vai dizer, por que que eu digo, né, que a Collins, a Collins tá muito nesse lugar, assim, do campo da teoria social crítica, porque ela tá, todas as obras dela são obras que se, que se propõem a, não só fazer uma análise e um diagnóstico, mas também a entregar uma perspectiva e uma possibilidade de mudança social, de mudança desse, desse diagnóstico, né, de, de subordinação, desse diagnóstico de desigualdades, desse diagnóstico de injustiça social, né, ela tá o tempo todo entregando ferramentas que nos ajudem nesse sentido, assim, e o faz a partir não só da própria experiência, mas de um lugar que é muito dialógico com outras experiências, né, então ela vai falar de feminismo negro num primeiro momento muito centrada nas, nas experiências e ela, ela avisa todo o tempo, ela avisa o que ela tá fazendo, ela diz, olha, eu tô aqui escrevendo um livro sobre o pensamento feminista negro, mas esse livro tá centrado nas experiências de mulheres negras norte-americanas, eu não estou dizendo que essa é a experiência universal de mulheres negras, não é, né, mas eu tô escrevendo desse lugar, vai escrever sobre interseccionalidade, ela vai dizer de onde ela tá anunciando a interseccionalidade, vai escrever sobre mídia, ela vai, então a todo momento ela entrega, ela é muito honesta, e eu sou muito fã, como vocês podem ver, ela é muito honesta na produção acadêmica dela, né, a Collins não oculta o que ela tá fazendo, ela não oculta como ela fez, ela não oculta os processos de pensamento dela, assim, né, eu acho que essa é uma qualidade rara pra quem produz teoria, né, tem um jogo na academia que a todo momento as pessoas parecem que querem, ficam com medo até de compartilhar os seus processos de conhecimento, né, a Collins não, a Collins é muito generosa nesse sentido, assim, enfim, vocês já devem ter tido a oportunidade de assisti-la falando, né, tem muitos vídeos delas, de muitas palestras que circulam no YouTube, e é sempre muito impressionante isso, assim, o comprometimento que ela tem em compartilhar os processos de conhecimento, né, de dizer o que ela tá fazendo, como que ela tá fazendo, com uma possibilidade realmente de ampliar, né, os leques de conhecimentos de produção mesmo, de teoria crítica, assim, então acho que é mais nesse campo que ela tá, assim, eu não gosto de enfiar a Collins numa caixinha, assim, porque ela mesma não se permite ser enfiada numa caixinha, né, ela dialoga com muitos campos teóricos, dialoga com muitos pesquisadores, dialoga com muitas formas de fazer pesquisa, de produzir teoria que encaixá-la num determinado campo me parece um pouco injusto com os esforços que ela tem feito nos últimos anos. Eu vou, agora tem a pergunta, ai, tinha perdido aqui, do Wellington Severino, que ele pergunta que a interseccionalidade em geral, né, ela é um conceito que tem a raça numa, não sei se uma centralidade, né, mas ele tá dizendo que subentende a raça, né, então ele tá falando é possível analisar outras identidades interseccionadas que não sejam racial? Sim, bastante, assim, você pode usar o livro lá no Interseccionalidade da Collins, ele te dá três exemplos e dois deles não necessariamente tem a ver com raça, né, você pode pensar desde uma perspectiva, agora assim, ah, bom, a gente tá pensando identidade, né, a gente tá pensando atravessamentos de identidade, e aí a gente quer produzir uma análise que, usando a interseccionalidade como metodologia, pensando como se dá esse atravessamento pra classe e gênero, não é impossível de fazer, né, o que que tá centralizando do raça aqui é que você vai em algum momento na sua análise e você vai precisar estabelecer o seu campo teórico, né, e aí de onde é que você tirou a interseccionalidade? Aí sim, aí você vai ter que entregar, né, vai ter que dizer que todo esse conhecimento, eu pelo menos parto desse princípio, que esse conhecimento passa e perpassa justamente pelas discussões que estão relacionadas com o racismo enquanto sistema de poder, né, não dá pra dissociar a interseccionalidade, certo, da dimensão do enfrentamento ao racismo, isso não dá pra gente fazer, né, agora, quando eu vou aplicar esse método, eu vou aplicar a partir dos eixos e das categorias que me são, que eu tô ali, né, de alguma forma, debatendo, dialogando, né, mas o esqueleto teórico, vamos dizer assim, desta aplicação não pode estar dissociado de fato de raça, porque senão você não consegue explicar, não tem como explicar o surgimento da teoria interseccional, o método interseccional sem posicionar raça, isso você não tem como fazer, né, mas a aplicação não necessariamente tá adstrita à questão racial, não sei se eu te respondi, mas acho que é um pouco essa tua tua dúvida, e eu recomendo demais, gente, se vocês, assim, ainda não estão bem seguros, especialmente quem tá aí no lugar da academia, da produção, né, tá fazendo doutorada, tá fazendo, do que a interseccionalidade é, como ela funciona, vocês leiam, fazendo aqui, fazendo propaganda pra firma, vocês comprem e leiam, o primeiro que vocês têm que comprar e ler é o interseccionalidade esse aqui, esse aqui, porque se vocês, sem esse aqui, vocês não vão entender esse aqui, esse aqui é um calhamaço, uma surra, de um grau, assim, não tem como, então tem que pegar esse aqui primeiro, esse aqui é um, é uma delícia, assim, a Collins e a Sirma pegam a gente na mãozinha, assim, explicam, reexplicam, tem, né, voltam no tema, mostram as relações, tá, isso aqui é interseccionalidade como ferramenta de análise, isso aqui é interseccionalidade como práxis, aqui tá uma aplicação, aqui tá a história, aqui você entende tudo, aqui já é outro departamento, aqui é, assim, aqui, pra vocês terem uma ideia, esse livro é tão complexo, mas tão complexo, que a Collins fez o favor de botar um mapa nele, tem literalmente, no final do livro, tem um mapinha, assim, pra você se achar no livro, entendeu? De tão complexo que ele é, né, então, minha dica pra vocês, ou talvez eu seja estúpida, mas assim, eu acho esse livro aqui, um, pá, que tu lê um capítulo, aí tu pensa, 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 volta nele, aí você chega no segundo capítulo, tá, não, mas isso aqui eu não entendi direito, volta no primeiro, e assim, tanto é que ele tem um mapa de navegação, de fato, ele tem um mapa de navegação, esse aqui não, esse aqui é pegar, é assim, colinho, sabe, bota no colinho a pessoa, e você, acho que aqui tá, tá, tá mais fácil, assim, essa possibilidade, de, por exemplo, explicar academicamente, uma escolha, de uma metodologia interseccional, né, aqui tá mais, tá mais fácil de entender, e o capítulo que a Collins fala, é, de epistemologia feminista negra, no pensamento feminista negro, é, também, é importante, pra, pra sustentar, né, vocês podem utilizar, tá utilizando aí, essas, esses dois, esses dois, dois textos, né, pra, pra legitimar as escolhas, né, epistemológicas e metodológicas de vocês, eu acho que facilita por aí bastante. Maravilha. Outra pergunta, é do Emerson, ele pergunta o seguinte, pode-se falar em polissemia no conceito de interseccionalidade, ou as múltiplas possíveis definições não constituem necessariamente uma variedade de significados? Tem variedades de significados, sim, porque a gente tem significados, inclusive, algumas vezes que são, que não necessariamente são, confluem, né, dá pra falar, sim, de uma polissemia interseccional, especialmente porque a interseccional, pela teoria interseccional é uma teoria que está colocada hoje em múltiplas possibilidades, né, então você tem um contexto lá, um contexto importante na Europa que vai ter outras formas ali de categorização, você tem um contexto importante da interseccionalidade pensada, né, no contexto da educação que é um pouco diferente, você tem aí a interseccionalidade já sendo utilizada no campo da saúde, tem muita pesquisa em saúde no contexto estadunidense que utiliza a interseccionalidade e nem sempre o significado desses conceitos, dessa aplicação da interseccionalidade é o mesmo, tanto é assim que quando a gente, a gente, né, navega essa obra, a gente vai vendo que há um grande desenvolvimento de ideias, né, que há e que pra esse, pra que a gente tenha a possibilidade, essa possibilidade é tão grande a ponto de a gente ter um processo de desfazimento, né, da interseccionalidade, a Sirma e a Collins, elas vão dizer que há um desfazimento da interseccionalidade e que esse desfazimento da interseccionalidade tá relacionado, inclusive, uma espécie de, essa espécie de esvaziamento, mas tá relacionado justamente com o fato de que não necessariamente a interseccionalidade diz o que ela é, né, e como não necessariamente a interseccionalidade diz o que ela é, outros podem dizer por ela, né, então, por isso que a gente, nessa perspectiva da Collins e da Sirma, a gente vai vendo a interseccionalidade, vai puxando pra interseccionalidade questões como práxis, né, questões como críticas, né, ou seja, justiça social, a gente vai trazendo o termo crítico pra rejeitar ou corrigir problemas sociais que surgem de situações de injustiça social, vai trazendo pra essa, pra esse debate a respeito da interseccionalidade, outras categorias que não necessariamente são categorias delas em si mesmas, né, e apesar de, a Collins e a Sirma vão dizer pra gente, por exemplo, né, bom, é possível a gente pensar, né, a interseccionalidade como uma ferramenta, como uma ferramenta que não seja uma ferramenta de justiça social? Sim, a interseccionalidade como ferramenta analítica pode ser empregada como uma ferramenta que justifique segregação, inclusive, que justifique segregação de gênero, que justifique segregação de sexual, enfim, ela pode, inclusive, ser utilizada, ela vem sendo utilizada em projetos controversos que sustentam lógicas supremacistas brancas, né, então, assim, se a interseccionalidade pode servir pra isso, né, é óbvio que a gente tem um processo aí de necessidade, né, de discutir, justamente, a interseccionalidade dentro de um esforço crítico, né, e nem sempre a interseccionalidade é entendida e praticada dessa maneira, né, então, é preciso, quando a gente olha a interseccionalidade, quando a gente olha algo como interseccional, é importante a gente entender, né, como esses pensadores, como essas pensadoras, como esses profissionais estão exercendo a crítica, né, então, tem uma retórica interseccional, mas, às vezes, a própria estrutura interseccional é utilizada pra criticar a inclusão democrática, né, então, elas dão um exemplo, inclusive, assim, lá no livro tem um exemplo que é um exemplo de um estudo que fala especialmente sobre a literatura supremacista branca, né, e vai demonstrando, assim, vai mostrando como essa, como a literatura supremacista branca identifica as conexões entre mulheres, entre pessoas negras, entre pessoas de origem judaica, entre lésbicas, né, e vão usar essas conexões pra dizer que essa é a origem do declínio dos homens brancos, né, Então, ou seja, você tá utilizando uma ferramenta interseccional aqui, mas você tá utilizando uma ferramenta, tá utilizando a interseccionalidade pra manutenção dos sistemas de poder, sobretudo pra manutenção de violência, né, então, é muito possível que tenham significados, inclusive, que se contrapõem, né, e que nada tem a ver com a, a, vamos dizer assim, a origem da interseccionalidade, né, por isso que tem essa crítica, esse processo de desfazimento da interseccionalidade, a crítica não é só em relação ao uso que as feministas brancas dão à interseccionalidade, esse é o menor dos nossos problemas, né, tem problemas maiores aqui em jogo, e que a gente precisa observar com atenção, assim, né, acho que a possibilidade, essa possibilidade de significados amplos é um problema, é um problema da interseccionalidade, é, no sentido, justamente nesse sentido, assim, né, de que, bom, uma vez que nem sempre a interseccionalidade diz a que vem, é possível que digam por ela, né, então, tem um esforço aqui, um esforço muito amplo, né, de teóricas e teóricos comprometidos justamente com a justiça social, é, de não permitir esse processo de desfazimento da interseccionalidade, justamente por essa, por essa multiplicidade aí, né, de significados que, que podem estar associados a ela. Perfeito, acho que pelo tempo aqui, talvez, vamos ver se dá duas perguntas, mas acho que vou caminhando para a última pergunta, e aí eu vou fazer um esforço aqui de juntar duas perguntas, porque eu acho que elas dialogam de alguma maneira, então, são perguntas que estão querendo entender diferenças e limites, né, do conceito de interseccionalidade, então, uma é da Bibiana, aquela pergunta, se há diferença, né, se há diferença e quais seriam essas diferenças ou complementações de como a Collins e a Crenshaw pensam a interseccionalidade, e aí eu somo a isso, é uma pergunta também, é, da Liara, que relembra, por exemplo, que as feministas decoloniais, né, o Kipuriel, a Euderts Minoso, elas vão apresentar uma crítica ao conceito de interseccionalidade, né, então, ela, ela pede para a gente, para você comentar, assim, um pouco, em que medida essa, em que medida essa crítica se realiza, e quais são os diálogos entre elas, proximidades e distanciamentos teóricos entre essas autoras, né, tentei aqui, vou lá, a regra, né, juntando... eu vou começar pelo fim, tá, porque essa pergunta é uma pergunta que eu adoro, assim, é, eu, eu, a gente se impressiona muito, nós, no contexto brasileiro, com a possibilidade de mulheres negras criticarem umas as outras, criticarem o pensamento uma das outras, de forma aberta, assim, né, e eu acho isso um saco, porque a gente, inclusive, perde a possibilidade de ampliar o conhecimento, né, porque a gente fica cheia de dedo, né, Juliana sabe disso tanto quanto eu, a gente fica cheia de dedo de olhar e dizer, olha, isso aqui é uma coisa que eu não concordo, né, fora do contexto brasileiro, e acho que isso é muito da nossa geração, assim, a geração anterior à nossa era mais tranquila nesse sentido, assim, tipo, as dissidências estavam colocadas de forma muito aberta, muito tranquila, e depois todo mundo sentava para tomar cerveja, assim, numa boa, né, hoje não, hoje parece que você, se você coloca, explicitamente, qualquer tipo de divergência, parece que você está desrespeitando o outro, então as coisas ficam meio engessadas, assim, né, e bom, fora do contexto brasileiro, isso não é assim, né, é muito tranquilo entre essas mulheres, elas se criticarem epistemologicamente, se criticarem no método, se criticarem em textos, e por quê? Porque essas mulheres estão criticando, estão fazendo o que é para fazer, elas estão fazendo crítica, né, essas críticas, elas não estão associadas, e que é o que a gente vê muitas vezes no contexto brasileiro, elas não estão associadas a diminuições em campos da estética, elas não estão associadas a desrespeitos das trajetórias das pessoas, elas não estão associadas a formas de tentar violentar essas pessoas, é uma crítica, né, é uma crítica ao que está ali colocado, então é muito tranquilo, entre elas, e a Oticuriel, ela vai dizer que a interseccionalidade, que o problema do conceito da interseccionalidade é que ele é um conceito que ele, ele já nasce problemático, o conceito de interseccionalidade, né, porque ele já nasce comprometido com o neoliberalismo, isso é hoje o que está dizendo, né, e aí ela está sobretudo pensando assim esse conceito, ela não está pensando, ela não está fazendo essa crítica pensando as opressões, como as opressões atravessadas, ela não está, não, ela está falando do conceito de interseccionalidade, esse que eu estou explicando para vocês, né, e ela vai dizer isso, que ele já nasce comprometido com a lógica neoliberal, que ele já nasce comprometido, já nasce dando possibilidades, né, de, vamos dizer assim, ele vai dando possibilidades de destensionar, né, de destensionar tensionamentos históricos, né, especialmente por quê? Porque o conceito de interseccionalidade, o conceito de interseccionalidade que vai estar lá associado, né, a Kimberley, ele nasce justamente numa mediação com uma grande empresa, que é a Ford, né, ele, então, a crítica da hoje está muito nesse sentido, assim, né, e as feministas decoloniais no geral, a crítica está associada justamente a essa centralidade da experiência estadunidense e com a desconsideração de que em outros contextos, né, nos contextos latino-americanos, no contexto do continente africano, no contexto asiático, no contexto do contexto indiano, essas mulheres, né, as mulheres, elas, mulheres, elas já vinham também sendo, mostrando e demonstrando esses atravessamentos, né, os atravessamentos desses sistemas de opressão a partir de outras categorias, e essas categorias, de certa forma, são silenciadas e invisibilizadas pela interseccionalidade. São críticas que eu acho que são bastante justas, né, e aí a gente tem, por exemplo, no contexto, no contexto do feminismo negro, críticas à interseccionalidade que estão relacionadas à possibilidade da interseccionalidade silenciar a raça, né, então, porque uma vez que esses, e aí essa crítica está relacionada quando a gente pensa em interseccionalidade na sua dimensão identitária, né, quando olha a interseccionalidade a partir dessas construções, né, das experiências de identidade, ela pode acabar por silenciar a centralidade do racismo, e isso muito no Brasil tem essa crítica, inclusive, No Brasil, no contexto da diáspora, né, isso está muito colocado, porque é como se a interseccionalidade pudesse, de alguma forma, retirar a centralidade do racismo enquanto sistema de dominação na conformação das sociedades diaspóricas, né, é como se retirasse, de alguma forma, o impacto da escravização na construção desses territórios, uma vez que se pensa esses sistemas de dominação como se eles tivessem a mesma, como se eles estivessem ligados, né, interligados, e aí, por isso que eu falei para vocês da importância do conceito de matriz de dominação, porque eu particularmente acho que quando a Collins explica o conceito de matriz de dominação, ela resolve esse problema, né, por que ela resolve esse problema? Porque aí a gente consegue olhar e dizer, olha, no contexto brasileiro, não tem como você não centralizar que as relações sociais, as relações de classe, as relações, elas estão permeadas pela centralidade do racismo enquanto sistema de dominação que dá sentido para essas relações. Por que ele dá sentido para essas relações? É simples. Se você olhar quem é pobre no Brasil, é o negro. Se você olhar onde estão concentradas, né, onde está concentrado os problemas, esses problemas estão concentrados, manifestados na experiência do negro, no contexto brasileiro, né? Então, é óbvio que esses sistemas de poder, eles estão se manifestando de forma comunicada, sim, é, mas a matriz de dominação que organiza esses sistemas de poder no contexto brasileiro centraliza o racismo, né? Então, e aí se a gente for pensar isso para outra experiência, estou pensando para a experiência brasileira, mas se a gente for pensar para outras experiências, isso também é possível, né? Então, eu acho que o conceito de matriz de dominação resolve essa questão, mas, de outro lado, acho que é importante a gente olhar também essas críticas, sabe? Quero dizer para vocês, pensando nesses últimos minutos, que a gente precisa também olhar teoria, olhar produção acadêmica, olhar esses livros, olhar essas obras, e os autores que a gente gosta, não como filme de futebol, sabe? Que a gente só tem um e se agarra nesse, esse é o nosso, a gente... Nossa Senhora, Deus do Livre critica a minha autora, não pode. Pode, gente. Não só pode, como é útil, né? É útil para que a gente... Eu mesma já cheguei no... A Collins é a minha autora. Tipo assim, a minha autora. É a que eu mais li, é a que eu mais estudei, é a que eu mais me debrucei. E eu sabia que eu ia chegar em algum momento de tanto ler, como eu já falei para vocês hoje, de tanto ler, de tanto me debruçar, que eu ia ter coisas a criticar, né? E aí foi justamente o momento que eu me dei conta que eu tinha entendido alguma coisa, né? Porque para eu poder criticar algo, eu tenho que ter entendido um mínimo, né? Então, o processo de estudo, o processo de leitura, o processo de construção de conhecimento, ele é um processo que ele é muito... Que a gente lida com essas paixões, a gente tem as nossas paixões teóricas, né? Mas essas paixões a gente precisa levá-las também não dessa forma tão... Que a gente tende a fazer isso, assim. Tão clubista, né? Porque isso pode invalidar, inclusive, avanços na nossa forma de pensar, né? Tem coisas que a gente vai discordar, tem coisas que a gente vai criticar, e está tudo bem a gente fazer isso, né? Especialmente se a gente fizer isso com respeito, quando a gente fizer isso, não atacando a subjetividade das pessoas, sabe? Não atacando o sujeito, né? Não atacando o mensageiro. Porque eu acho que a gente, no contexto brasileiro, tem uma dificuldade tremenda com isso, assim, e que é compreensível, porque a gente ainda está caminhando nesse sentido, né? A gente recém está sendo reconhecida como intelectual, como acadêmica, né? É um espaço como esse, um evento como esse, em que tem duas intelectuais negras debatendo, discutindo, né? Sobre uma obra de uma terceira intelectual negra, há 30 anos não era possível, né? Então, a gente ainda está num processo aqui de construção, de construção da nossa legitimidade, de construção e de enunciação, né? Da nossa experiência de articulação de conhecimento, que ainda é muito recente. Então, eu acho que também por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? De fazer essas críticas, assim. Mas eu entendo que a crítica é importante. Eu gosto de ser criticada, né? Porque a crítica me permite... Eu sou criticada pelas minhas mais velhas, né? Eu sou muito criticada por Sueli, sou criticada por Tula, sou criticada por Lúcia, mas é uma crítica que sempre me permite pensar melhor, né? Aprimorar o que eu estou pensando, aprofundar melhor o que eu estou fazendo, não fazer o que é fácil, né? Fazer o que é complexo, por essa responsabilidade também, né? De entregar um conhecimento que esteja a serviço da justiça social. Eu acho que isso não é possível fazer sem esses diálogos, assim. Então, eu acho que a gente estimular a crítica também é importante. Bom, obrigada, Winnie. Acho que a gente está chegando... Acho que não. Chegamos no nosso limite aqui de horário. Queria, antes de passar para a Dulce e para a Lígia, agradecer mais uma vez essa super aula. Estou aqui com a cabeça fervilhando. Depois aguento os apps que eu vou te mandar com dúvida. Com questões. Pedir desculpas para as pessoas que tinham outras perguntas, né? A gente não pôde trocar aqui. Queria ver depois se a gente pode talvez mandar para a Winnie, né? E ter um retorno, talvez, para as pessoas posteriormente das perguntas. E agradecer mais uma vez a presença de vocês e essa troca tão maravilhosa na tarde como hoje. Mandar também um beijão para a Maria Silvia que eu estou vendo aqui também. Super incrível. Pessoa que admiro muito.